Agora um tema que está dividindo opiniões. Em Estância Velha, a Prefeitura pretende deixar de administrar o hospital e terceirizar os serviços. Veja na reportagem de Jonathan Pinheiro. E com 74 anos de existência, o Hospital Municipal Getúlio Vargas, há mais de 50 anos, é administrado pela Prefeitura aqui de Estância Velha. Hoje, com um custo aproximadamente de R$ 750 mil para manutenção e uma verba destinada pelo SUS de apenas R$ 257 mil, segundo a Prefeitura, está inviável que continue administrando. A ideia é abrir um processo de licitação onde uma empresa especializada em gestão hospitalar possa cuidar, dar conta e também tornar o hospital referência na região. E essa história vem de muitos anos. E nós, agora reunidos, chegamos à conclusão que chegou o momento de dizer, olha, nós vamos tomar uma atitude. Nós vamos tentar colocar uma administração profissional dentro do hospital. Hoje, a Prefeitura de Estância Velha envia por ano 35 mil pacientes a hospitais da região. Com a implantação de uma empresa para administrar a Casa de Saúde, o prefeito espera que o hospital amplie o seu atendimento, diminuindo a sobrecarga em outros hospitais. E a própria Secretaria da Saúde do Estado nos alertou para isso. Eles nos estão incentivando para tal, para que a gente faça isso, porque o SUS tem vontade de comprar serviços e não tem hospitais que oferecem isso. Nós queremos que a empresa se junte a nós e que a gente possa oferecer esses procedimentos em Estância Velha. Segundo a Secretária, com a ampliação dos serviços, a cidade terá a oportunidade de estar inserida em um contexto regional. A Secretaria de Estado também tem buscado hospitais que queiram desenvolver novas metodologias, novas parcerias com especialidades. Estância Velha vai estar dentro desse contexto e, num segundo momento, a empresa, juntamente com a Secretaria da Saúde, irá buscar outros serviços além desses que eu elenquei e a ampliação de cirurgias. Um contrato está sendo elaborado e, a partir dele, será aberto um edital de licitação. A preferência será para uma empresa filantrópica. Os candidatos vão ter que se adaptar a essa nossa exigência. E, se for cumprido, vai para a licitação. Quem ganhar vai assumir a direção do hospital. Eles acreditam que o município ainda não está preparado para oferecer um atendimento de primeira qualidade e que a comunidade pode esperar melhoria nos serviços. Nós queremos mudar, por exemplo, nós queremos uma recepção de qualidade, nós queremos que o paciente seja tratado como paciente de alto nível. Isso nem sempre acontece, vamos ser bem sinceros, nas nossas casas de saúde aqui da região, principalmente quando são do município. E dizer à comunidade que, no resto, nada vai mudar. Vai ter SUS à vontade, vai ter atendimento à vontade, não vai mudar absolutamente nada. Vai melhorar, sim, a qualidade de atendimento. Acreditamos que o atendimento, a relação interpessoal entre os profissionais que atuam no hospital e que virão atuar com a comunidade vai melhorar muito.